É o chão, é o chão, é o chão É o chão, é o chão, é o chão É o chão, é o chão, é o chão É o chão, é o chão, é o chão É o chão, é o chão, é o chão É o chão, é o chão, é o chão